Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Então começando aí mais um vídeo, a gente está aqui no Paraná ainda e nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês duas cidades que a gente vai conhecer, que elas têm grandes traços da cultura holandesa. Então a primeira delas que nós já estamos é Carambeí. A gente veio num parque histórico, então tem bastante da cultura holandesa aqui e acompanha o vídeo aí e a gente vai mostrando mais detalhes aqui do parque. E aí 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 Então, pessoal, acabamos aí de conhecer o Parque Histórico Holandês aqui em Carambéi. O valor do ingresso aqui do parque é R$ 20,00 por pessoa, o ingresso inteiro, né? E R$ 10,00 a meia entrada. Aí tem direito aí a meia entrada, idosos, crianças, professores, acho, profissionais da saúde e também doadores de sangue irregulares, né? Então, se você tiver aí comprovante de doação de sangue, é interessante trazer que daí paga a meia entrada. Agora a gente tá indo pro... aqui em Carambéi tem duas coisas legais de fazer, que uma é conhecer aí o centro histórico, o parque histórico, né? E outra é experimentar uma torta holandesa aqui que tem algumas cafeterias que oferecem. E agora a gente tá indo fazer isso, a gente vai tomar café na cafeteria Frederica Coffee House. Então a gente mostra um pouquinho lá pra vocês também. Música 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 Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Então, acordamos aqui na cidade de Castro. Agora a gente veio conhecer... é como se fosse uma localidade, é Castrolanda, que é uma região com bastante construções típicas holandesas. E a gente vai mostrar pra vocês aí algumas coisas que a gente vai conhecer aqui nesse local. Então vai acompanhando aí o vídeo. Então aqui tem essa construção, aqui tem esse moinho, que ele é bem típico holandês, né? Esse moinho aqui, ele é um dos maiores no mundo. Foi construído aqui, então, no Brasil, aqui na cidade de Castro. E ali dentro tem museus, né? Agora a gente veio de manhã, então não tá aberto, ele só abre na parte da tarde. Mas o bom é que não tem ninguém, tá bem vazio. Esse moinho, ele tem 37 metros de altura e o legal dele é que ele não foi... Ele só foi construído no sistema aí de pinos e encaixes. Então não tem nenhum prego na construção dele, não foi utilizado nenhum prego. Bem legal, né? Tem um lago também. Muito bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora nós viemos aqui no que é chamado Cidade do Leite. Que tem esse monte de edificações aqui, dessas construções aqui com características holandesas, né? Vai até bem lá pra trás. Mas aqui é mais um local que é utilizado pra eventos. Até acontece aqui o festival do Agro Leite. Então não é um local que é aberto pra visitação. Mas é um lugar bem legal também e rende umas fotos bem bonitas. Tchau, tchau. E aí Então pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de ter conhecido com a gente aí um pedacinho da Holanda aqui no Brasil. Agora a gente veio também dar uma voltinha aqui no centro de Castro, na igreja, na praça. A gente ia até visitar a igreja, mas ela está fechada agora. E a gente então estava lá em Castro, a gente conseguiu visitar só pelo lado de fora, porque o horário deles eu acho que é da uma hora da tarde até as seis, se eu não me engano. Tem que ficar bem atento nessa questão do horário de visitação. E eles cobram 15 reais para fazer essa visitação no museu. É, que lá dentro dessas construções lá tem alguns museus, enfim, algumas coisas assim, acho que tem um restaurante lá também. Tem restaurante também, isso. Mas também a gente aproveitou como estava fechado também, não tinha ninguém ali do lado de fora. Então deu para fazer umas fotos, umas imagens bem legais aí. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, né? E até o próximo vídeo. Tchau. Até mais pessoal. Tchau. 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 Tchau.